Um dos espaços icônicos da Unicamp, o ginásio multidisciplinar, foi devolvido à comunidade após diversas reformas. As mudanças incluem tela passarinheira no entorno do prédio, pintura, desocupação de áreas de depósito, criação de postos para agentes de portaria, melhorias no sistema de coleta da água de chuva e banheiros novos. A obra terminou com a instalação de um piso flutuante para práticas esportivas, inclusive as de alto rendimento. Foram sete anos para esse piso ficar pronto e apropriado para as práticas esportivas. A Unicamp comemora. Agora haverá uma comissão de agendamento para organizar todos os eventos por aqui, já que a demanda da universidade é bem grande. Na cerimônia de abertura do ginásio, apresentações de dança, música e ginástica com grupos da Unicamp. Gestores do espaço comemoram e destacam que as atividades por lá devem ir além do esporte. Nossa expectativa aqui é muito grande em atender uma demanda reprimida que a universidade tem na área esportiva, mas o ginásio não vai atuar só com atividades esportivas. Nós teremos aqui também atividades artísticas, culturais, atividades físicas. Um espaço onde nós tenhamos ensino, pesquisa e extensão indissociavelmente praticados. E foi por isso que o piso foi um piso de alta qualidade, porque quem vai usar isso aqui são os nossos alunos, nossos professores, nossos convidados e gente ligada à área de esporte, da arte e da cultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL